A nova Fiat Toro tem mudanças estéticas por fora e por dentro. Externamente, as rodas são novidade, os badges, o capô bem mais agressivo, a grade dianteira e até o logotipo mudaram. A iluminação é toda em LED, luzes diurnas, os faróis principais e os faróis de neblina. Internamente, novo revestimento, painel com cluster de 7 polegadas, um multimídia vertical de até 10.1 polegadas, console central diferenciado, comando de ar-condicionado novo, ou seja, internamente ela também mudou demais. Nova Fiat Toro carregada de Atitude.